E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez E galera, é fato que o processo de criação de um jogo é muito mais complexo e demorado do que a gente imagina Além de uma estrutura gigantesca com profissionais dedicados E uma verba também pra financiar toda essa estrutura Precisa de muita inspiração Então é bem mais comum do que parece Os roteiristas dos jogos usarem situações do dia a dia Como inspiração na criação dos jogos ou parte da sua história Só que pouca gente sabe que muitas dessas inspirações são situações bizarras E muitos jogos que a gente nem faz ideia possuem histórias assustadoras nos seus bastidores E nesse vídeo aqui eu vou trazer as mais assustadoras dessas histórias Então se você, assim como eu, também curte histórias mirabolantes Quer chegar deixando o seu like pesado aqui nesse vídeo E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Pra ficar por dentro de todas as novidades que eu sempre trago pra vocês aqui no canal Sun in Play E lembrando né, o canal tem o apoio da Mafia Mods Tá precisando de dinheiro no GT Online? Não vacila Acesse o link aqui na descrição Garanta sua conta hoje mesmo Que a gente vai te deixar bilionário Vamos pro vídeo No jogo Outlast Um jornalista recebe uma denúncia anônima De que experimentos ilegais estão sendo feitos em pacientes num hospital psiquiátrico E esse hospital acabou sendo dominado pelos pacientes mais perigosos do lugar Ao entrar no hospital O jogador se vê preso no local E precisa sobreviver Escapando de todas as loucuras dos psicopatas que estão lá dentro Como se ele fosse um paciente também E seria ótimo né, se tudo isso fosse uma ficção Apenas a história de um jogo Mas o lance galera, é que nesse caso Existe um fundo de verdade, sabe? E eu acho que não é só o fundo não, entendeu? A lei do Urbana diz que na década de 1950 A agência central de inteligência do governo americano, a CIA Testou o impacto de substâncias alucinógenas em pessoas comuns Operação essa que ficou conhecida como MK Ultra E os voluntários desses testes Acabaram sofrendo fortes efeitos colaterais Se tornando pessoas psicóticas Sem nenhuma capacidade de viver em sociedade E acabaram sendo transferidos para hospícios No qual ficavam soltas Sem esperança de melhorar Ou qualquer forma de tratamento E é claro que supostamente isso tudo não passa de uma lenda né Porém, há diversos casos de pessoas que sumiram na década de 50 nos Estados Unidos E até hoje, as suas famílias não tem nenhuma informação sobre elas Simplesmente, tomou Doril e sumiu E bem, as autoridades americanas até hoje nunca se pronunciaram sobre o assunto Por que será? O Firefly 5, sem dúvida, é um dos jogos mais envolventes do ano Com um mapa gigantesco, diversas missões divertidas E complexas, puzzles e personagens cheios de profundidade Nessa edição do game, o jogador assume o papel de um assistente de xerife Que foi enviado para o condado fictício de Hope Count, em Montana Para prender o Joseph Sid, chamado por seus fiéis de O Pai Sid é um pregador radical que acredita que foi escolhido por Deus Para proteger o povo de Hope Count de um colapso inevitável E ele é o criador e líder da seita Projeto Portão do Éden Que é um culto apocalíptico religioso e militar Ou seja, os caras carregam uma bíblia e um fuzil nas costas, né mano? É absurdo E a nossa missão, além de sobreviver a esses lunáticos É ajudar os sobreviventes da ilha a tentar capturar o Joseph Sid E recuperar o controle total do vilarejo Sem dúvida, galera, é um jogo sensacional Agora o que quase ninguém sabe É que essa história toda, por mais maluca que seja É baseada em acontecimentos totalmente reais E aconteceram há poucos anos atrás Basicamente, galera, o Joseph Sid, que é o vilão do jogo Foi inspirado no Jim Jones Que foi um pregador norte-americano Nascido em Indiana E foi responsável pelo maior suicídio coletivo da história Através de uma seita da sua própria autoria Chamada Templo do Povo Ele conseguiu convencer mais de 900 fiéis A se mudarem para um vilarejo chamado George Town Na Guiana Bem aqui na América do Sul No qual ele fundou a sua cidade Com as suas leis Chamada de Johnstown Seria uma mistura do nome do local George Town Com o seu sobrenome Jones Johnstown Onde nesse lugar, supostamente, todos viveriam em plena paz Com igualdade social E o respeito mútuo Ou seja, seria um local que não haveria racismo Não haveria desigualdade social Todo mundo se ajudaria Em prol de viver em paz Em harmonia Todo mundo ali daquele local E é claro, galera Que tudo isso seria perfeito Se não fosse pelo fato do Jim Jones ser um psicopata Que além de assediar homens e mulheres à sua religião Induzidos a praticarem sexo com ele Como se fosse uma cerimônia religiosa Ele também era considerado o próprio deus da sua religião Ou seja, ninguém poderia julgá-lo Contrariá-lo E desobedecê-lo Começa a ficar meio estranho a coisa aí, né? Com o tempo as pessoas começaram a perceber Que estar em Johnstown Não era tão legal quanto parecia, né? Então com a visita de alguns repórteres americanos no local Começou a surgir alguns bilhetes secretos Pedindo ajuda E denunciando muitas das ações do Jim Jones Perante aquele povo O que fez com que líderes americanos Ordenassem uma operação de intervenção Lá em Johnstown E é claro, né galera Que como resposta O Jim Jones não ia permitir aquela situação E ordenou que todos os do vilarejo Bebessem uma espécie de suco santo Batizado com cianeto Que é um composto químico Que se for ingerido É simplesmente letal Mas é claro, né galera Que você deve estar pensando Pô, quem é burro o suficiente Pra tomar um suco com veneno? Só que galera O Jim Jones era um cara muito inteligente E com o poder da fala Ele conseguiu convencer a galera A tomar o suco E pra motivar todos a realizarem essa loucura Ele forçou com que primeiro tomassem esse suco As crianças e as mulheres grávidas Fazendo assim com que todos ouvissem o seu discurso E ele meio que romantizou toda aquela situação Como se todos que tomassem ali o suco santo Fossem encontrar um lugar prometido Um reino santo após a morte E foi assim que o Jim Jones conseguiu realizar O maior suicídio coletivo de toda a história Foram mais de 900 pessoas mortas Graças à loucura do Jim Jones E galera, essa história é tão pesada e tão complexa Que não dá pra eu contar todos os detalhes aqui nesse vídeo Junto com todo outro conteúdo Mas tem um vídeo aqui no meu canal Que conta essa história completa Detalhe por detalhe Como surgiu tudo Quem era o Jim Jones Como que foi essa busca e tudo mais, galera Eu vou estar deixando esse cardzinho aqui em cima O vídeo pra vocês E também o linkão aqui na descrição É um vídeo muito foda Deu muito trabalho de fazer E com certeza vocês vão gostar, mano O vídeo tá sensacional Então clica aí e confere que vocês vão gostar O GTA é um jogo que dispensa apresentação, né galera Com certeza todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui Já jogou algum GTA Seja o San Andreas, Vice City, o GTA V Mesmo que você não tenha Você já deve ter jogado aí com um amigo Com um primo, colega de escola Com certeza aí pelo menos um vídeo de GTA Você já viu e já sabe do que se trata E galera, pra fazer um jogo tão completo e complexo Como o GTA, né Que é a simulação de um mundo Existe uma série de referências e histórias Que servem de inspiração na criação do jogo E das suas missões E sem dúvida uma das histórias mais bizarras da série Se refere a uma missão secundária do jogo Que nos coloca no papel de descobrir Quem está por trás do assassinato de uma atriz No jogo há um site chamado Who Killed Leonora Johnson Que traduzindo ficaria algo como Quem matou Leonora Johnson E nesse site conta muitos detalhes sobre esse assassinato Inclusive galera, nesse site tem umas fotos bem pesadas Que mostram o corpo da atriz todo mutilado Realmente é bem espantoso de ver Por mais que se trate de um jogo É uma cena bem pesada Só que o mais pesado disso tudo galera É que essa história do jogo É totalmente baseado num fato real Que aconteceu com uma atriz chamada Elizabeth Short Que foi brutalmente assassinada No dia 15 de janeiro de 1947 E assim como no jogo A atriz foi encontrada totalmente desmembrada Bem semelhante de fato Como tá no jogo galera Tipo assim, parece que os caras simplesmente Copiaram tudo que fizeram com a manhã de verdade E colocaram no jogo Inclusive a data da morte da atriz na vida real E no jogo São bem próximas uma da outra Muda ali o ano Mas as datas basicamente são ali em janeiro Uma bem próxima da outra E no jogo a gente pode encontrar uma pista De quem seria o assassino da Leonora Uma carta que conta quem teria matado Exatamente assim como aconteceu no caso da Elizabeth Short E a gente tem que encontrar os 50 pedaços dessa carta Montar e achar quem foi o assassino Na vida real, como a Elizabeth era uma atriz muito famosa Obviamente o caso repercutiu muito E várias pistas falsas foram enviadas pra polícia Afim de dificultar a investigação Inclusive cartas escritas com recortes de revistas Pra não identificar quem era que tava enviando aquelas cartas Quem foi que escreveu Porém eles conseguiram chegar a 50 suspeitos Mas até hoje ninguém sabe quem foi o autor do crime O Fallout 3 é um jogo muito vasto de mapa aberto E é claro que não seria surpreendente A gente descobrir coisas no jogo Que muita gente nem faz ideia que existe Segundo alguns relatos encontrados na internet De supostos ex-funcionários da Bethesda Que é a produtora do jogo Dizem que a empresa teria contratado pessoas com poderes psíquicos Como ciganos, médios e até videntes Pra ajudar a complementar o roteiro do jogo Com previsões do futuro Como vocês sabem né, o jogo se passa num futuro distópico Então seria interessante ter ali alguns spoilers Do que iria acontecer de fato com o mundo né Só que é claro né galera Que não é uma coisa muito fácil de fazer Sabe, prever o futuro Pois é, mas supostamente os caras conseguiram fazer isso E pra colocar essas supostas informações no jogo Essas previsões Eles teriam usado o código Morse E mensagens escondidas dentro de uma estação de rádio Tem até algumas pessoas que afirmam Que dá pra ouvir um DJ na estação Divagando frases enigmáticas Como A rainha morreu hoje Rainha Elizabeth lá da Inglaterra O mundo chora a morte Em dias como esses Todos somos britânicos Ou então Eu não posso acreditar que a Britney realmente ganhou o Oscar A Britney Spears né Que é uma cantora Será que ela vai ganhar o Oscar aí? Do que será? Será de que? Não sei Vamos saber aí no futuro E essas frases são seguidas por uma série de números em código Morse Que podem ser interpretadas como as datas no quais esses acontecimentos vão rolar Porém a Bethesda nega que existiu essa informação E que existe essa estação enigmática aí no jogo Mas é aquela né galera Se tá na internet É verdade Ou quase isso Sem dúvida O Five Nights at Freddy's é uma das maiores séries de jogos de terror de todos os tempos Com 5 jogos e milhões de cópias vendidas Inclusive o jogo vai ser adaptado para cinema em breve Pela mesma produtora do filme Atividade Paranormal Que mano É um dos meus filmes de terror favoritos Por mais que seja um filme meio merda Mas é algo que você olha e fala assim Pô velho Isso poderia acontecer na vida real E é isso que eu acho muito foda nesse filme Assistam Isso não é propaganda É apenas um cacoete que eu tô fazendo aqui no meio do roteiro A pizzaria do jogo e do livro com seus robôs eletrônicos Podem ser meio estranho pra gente que é aqui do Brasil né Porque a gente não tá acostumado com isso Mas lá nos Estados Unidos é algo muito mais comum do que parece Lá tem um restaurante chamado Chuck and Cheese Que assim como o Fred faz bar Era uma franquia de restaurantes famosos Dos personagens que alegravam o jantar da criançada durante a década de 90 Mas as semelhanças não param por aí não galera Como atração do restaurante também tinha uma banda principal Formada por quatro animais O principal era o Chuck and Cheese Que dá nome ao restaurante E no jogo é o Fred faz beer né Que dá até o nome ao título do jogo Five Nights at Fred's O visual do restaurante também é muito parecido galera E por último um item muito importante Que também mostra a semelhança entre o Chuck and Cheese e o Fred faz beer Assim como no jogo Crimes horríveis aconteceram também no Chuck and Cheese Cara isso que é o mais bizarro é um restaurante pra criança E aconteceu um crime lá dentro mano Pega a visão Em dezembro de 1993 na cidade de Aurora Cinco pessoas trabalhavam depois do fechamento do restaurante E sem que eles soubessem uma sexta pessoa estava escondida lá no Chuck and Cheese Um ex-funcionário com histórico de distúrbios psicológicos Que estava em busca de vingança depois de ter sido demitido do restaurante Ele simplesmente se escondeu lá dentro se eu não me engano num banheiro E assassinou quatro funcionários O quinto funcionário que também foi alvejado com um tiro Milagrosamente sobreviveu Se fingindo de morto Após tomar um tiro superficial assim de raspão Inclusive graças a esse cara que sobreviveu Que conseguiram prender esse maluco E ter o julgamento todo Inclusive ele tá preso até hoje Condenado a morte lá no corredor da morte E bom segundo essa teoria aí do Five Nights at Fred's Os quatro animatronics do jogo O Fred, a Bonnie, Fox e a Chica Teriam relação com as vítimas desse assassinato Inclusive galera Por incrível que pareça As posições onde esses personagens spawnam São equivalente ao local onde as pessoas morreram de fato Lá no Chuck and Cheese E o cara que sobreviveu Ele seria então o quinto animatrônico Que seria o misterioso Fred Dourado Que também aparece no jogo Inclusive se você perceber no cenário do jogo Tem diversas informações Falando sobre um incidente que aconteceu lá Você pode até reparar que o restaurante não tá indo nos seus melhores dias E muitos inclusive apontam né Que você que tá ali, o segurança que tá trabalhando ali Seria o assassino desses monstros Por isso que eles vão atrás de você tentando te matar Apesar dessa história do assassinato que rolou de fato No restaurante Chuck and Cheese A gente não teria uma informação oficial Que comprove de fato Que o jogo foi baseado nesse acontecimento A produtora do game até hoje nunca se pronunciou sobre o assunto Nunca confirmou a relação entre o acontecimento e o jogo Porém, as evidências e semelhanças não negam Mas e aí galera Gostaram dos mistérios aí por trás dos jogos? Com certeza muitos deles vocês nem imaginavam né E é claro né galera Não esquece de deixar muito mais muito like aqui nesse vídeo Porque se vocês bombarem o vídeo de like Eu posso trazer uma parte 2 E quem sabe até uma parte 3 Eu tenho pelo menos umas 15 histórias macabras Portanto as jogos que vocês nem imaginam Que com certeza eu vou ter muito prazer em fazer mais vídeos desses aqui Pra vocês E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal galera É muito importante pra vocês não deixarem de receber os nossos vídeos Clica no sininho aí embaixo Ativa as notificações pra vocês receberem todos os nossos vídeos aí na sua box E também não se acompanha nas nossas redes sociais que estão passando aqui Porque sempre que sair vídeo novo Eu aviso lá pra vocês Também é uma maneira de vocês mandarem sugestões do que vocês querem ver aqui no meu canal Então me siga lá, acompanha que com certeza a gente vai estar trocando uma ideia aí, demorou? Não esqueça de acompanhar os nossos últimos vídeos aqui que só tem vídeo Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cineplay Tamo junto, aquele abraço e falou!